Mulheres cabeças e muito equilibradas Ninguém tá confusa, não te perguntei nada São elas por elas, escuta esse samba que eu vou te cantar Eu não sei por que tenho que ser a tua felicidade Não sou sua projeção, você é que se baixe Meu bem amor, assim quero longe de mim Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade Fui eu que descobri poder e liberdade Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim Mulheres em Pauta Olá assinante, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta A sua revista eletrônica semanal na cidade de Anápolis E hoje com o grupo especial Mulheres em Pauta Que é a primeira mesa redonda de mulheres no rádio Goiano E agora no formato da televisão Mas antes de eu apresentar as minhas amigas pra vocês, que vocês já conhecem Mas também agradecer ao pessoal que nos acompanha aí no nosso canal no YouTube Não se esqueça de se dar um like, se inscrever e também ativar o sininho Pra poder receber as nossas informações em primeira mão Ao meu lado Edna Mendes, gestora pública E também conosco Edna Marleres, advogada Edna, seja bem-vinda Olá Blenda, muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês Doutora Edna Marleres, e agradecer aos nossos amigos Que nos acompanham, que estão sempre conosco Pode ter certeza que vai ser mais um programa bastante agradável Edna Marleres, oi Blenda, oi Edna Oi telespectadores, muito bom estar aqui com vocês novamente Vamos, como a Edna disse, vamos estar aqui discutindo assuntos pertinentes Muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar Fica aí ligadinho e não esqueça de dar o like aí no nosso canal, viu? Obrigada Exatamente Edna Marleres, hoje nós vamos falar sobre uma pauta que é importante Na verdade todas as pautas que a gente trata aqui, parece que até é engraçado, né Edna? A gente pauta aqui e a turma nível nacional pauta de lá Exatamente, pra nós vermos que a gente tem buscado realmente Atualizações, né? Tratar de assuntos pertinentes em todas as classes, em todas as Ou seja, seja a classe social, seja a classe econômica, enfim Nós estamos sempre buscando nos preparar e ajudar vocês a discutirem assuntos Que movem o nosso dia a dia, né? Que traz a nossa vida todos os dias, o nosso cotidiano, né? Então eu tenho estado assim, bastante feliz, agradecida Por saber que a gente está no caminho certo E só estamos no caminho certo, porque vocês estão aí conosco sempre nos ajudando Nos apoiando, então vamos embora, né? Vamos continuar, né doutora? É verdade, e assim, e o interessante é que estamos sintonizados no mundo, né? Ou seja, não estamos retrocedendo Mulheres antenadas Isso, e estamos cada vez mais Pode ser outra pauta, né? Verdade, e cada vez mais querendo evoluir Ou seja, buscar mais e mais a nossa ascensão Porque ainda temos muito ainda a conquistar É fato E a mais esgotaremos as pautas, né gente? Falou que não tem como, né? A mulher está sempre muito Nós somos atuantes, né? De uma forma ou de outra Nós somos aquele equilíbrio diário da sociedade Então a gente vai estar sempre antenada E assuntos inesgotáveis E a pauta de hoje é sobre Na verdade, não de hoje, né? Mas de toda essa semana Vai ser sobre intolerância E aí nós vamos debater os tipos de intolerância A intolerância política e religiosa A intolerância nas redes sociais Com as benditas fake news, né? As intolerâncias raciais e também sexuais, né? Olha, isso que é o mais interessante E a gente começa numa pauta delicada Mas totalmente necessária E lembrando que o nosso programa Para todos, viu? Mulheres, homens Mas o nosso foco é realmente O empoderamento feminino A gente vê muita presença De programas de rádio Programas de televisão Com presença de âncoras masculinos Com convidados masculinos Debatendo política, economia Como se a gente também não soubesse Debater política ou economia Então o espaço do Em Pauta É justamente para esse Dar o espaço para as mulheres Terem voz e vez na nossa sociedade Mas buscando o equilíbrio Isso é que é o mais importante Sempre ponderando a presença masculina E a presença feminina A gente só quer ser ouvida também Mas convidando a toda a família De uma forma geral Para poder estar conosco E debater assuntos que são importantes Debatendo para que a gente possa chegar Numa pauta mais importante do que tudo Que é a paz É isso que a gente tanto busca E é o que o nosso Não só o nosso país Ou a cidade Ou o estado precisa Acho que o nosso mundo Precisa de paz Porque já se perdeu muito Em função dessa intolerância Ou palavrinha complicada Complicada Difícil E sempre discutível Uma palavra realmente incômoda Em todos os aspectos Ela é por si só incômoda Eu acho que a intolerância Só de nós termos que estar discutindo isso constantemente Já mostra o tanto que ela é incômoda Porque a intolerância Ela parte do princípio só de a palavra existir É incrível E aí a gente vem da base A intolerância Para nós que vivemos e buscamos tanto Viver e querer um dia melhor A maior intolerância vem daquele Que para quem tem o cristianismo como fonte de vida Ele foi a pessoa que recebeu o maior crime de intolerância Que foi Cristo Assim eu vejo Então realmente não é fácil É dia a dia É difícil E vem naquela palavrinha gostosa Educação Porque quem tem educação tem respeito Quem tem respeito E educação com certeza É uma pessoa mais tolerante Porque todos nós Não enganemos Todos nós em algum momento Somos intolerantes Eu digo Nós falamos isso já A respeito disso Nós às vezes somos intolerantes Conosco mesmo Com a gente mesmo Nós somos às vezes Você às vezes é intolerante com você mesmo Então eu acho que a intolerância É uma coisa complicada Né doutora? É verdade Eu vejo quando você fala Que nós somos intolerantes Conosco mesmo Tem dia que a gente acorda Que não quer nem ouvir a própria voz Não é verdade? É verdade Essa é uma forma de intolerância Também Com a gente mesmo Só que assim Existe O que a gente vai discutir É aquela intolerância Que é extremada Ou seja Que prejudica a sociedade É radical Isso Que é a questão assim É a intolerância Eu vejo Ela é uma capacidade mental Que nós perdemos a habilidade De reconhecer A opinião E a crença do outro E aí Cada vez mais A sociedade vai vivendo um caos E formando os grupinhos Os famosos dois, três ali Dois, três A colar Que divergem E aí vai chegando ao extremo Quando a gente vê A gente já percebe Já estamos no meio desse caos Que infelizmente Está a humanidade Eu não digo só o nosso país Só a nossa cidade Só o nosso país Mas a humanidade em si De uma forma geral Porque a gente vê também A intolerância Porque você pertence A uma nacionalidade também É verdade A gente já conhece O famoso lá Que argentinos Não se dão com brasileiros Brasileiros Não se dão com argentinos E vem português Que não se dá Com outra nacionalidade E tudo mais Agora pedindo socorro E as pessoas Fechando as portas Olha que intolerância E aí vai se estendendo Cada vez mais A humanidade E aí perdemos o foco O que é o foco? Nós Como cidadãos Pessoas Seres humanos Desenvolver o que? A empatia Se colocar no lugar do outro O que eu não quero Para mim Eu não quero o outro Só que as pessoas Elas não têm mais Essa consciência Infelizmente E eu fico feliz Porque a gente pode Aqui discutir sobre isso E quem sabe Propor uma discussão O telespectador Que está ouvindo Ele acorda Porque todos nós Somos passivos de erros Mas uma hora A gente pode acordar E falar Realmente Eu não estou desenvolvendo Essa empatia Vou passar a perceber A minha atitude E é isso A proposta Da nossa Pauta Do nosso programa E que as pessoas Se conscientizem Até porque nada Começa no radical Ele chega ao radical Tudo tem O seu passo a passo É perigo É perigo Extremo direita Extremo esquerda Radical ser de Deus Então tudo que é radical Tudo que é extremo Tem os perigos E aí começam As divergências E aí começam As guerras E a gente precisa de paz Então esse é o nosso intuito Para a gente começar A debater justamente A questão das várias fases Da intolerância O desafio de conviver hoje As opiniões divergentes A intolerância Na nossa sociedade Eu trago aqui para vocês Um artigo que ele fala Sobre os tipos De intolerâncias Olha A intolerância real É aquela que é referente A um caso concreto Com a pessoa física A intolerância abstrata Que é aquela Que não se refere A um caso concreto Atingindo de maneira geral Um grupo de pessoas A intolerância visível É aquela que discrimina direta Ou explicitamente Uma pessoa Ou um grupo de pessoas E a intolerância invisível Que é aquela Que não é explícita Aparece velada Em algum comentário Ou para piorar Em algum comportamento Tenha também As menções negativas Que expõe na verdade A intolerância E mais uma vez O preconceito E também A discriminação E também Tem as menções Que criticam A intolerância O preconceito E a discriminação De forma neutra Também são outros Típicos Tipos de intolerância Então a gente vai De extremos Desde política Desde crenças religiosas Desde divergências De intolerâncias Por gênero E também Por questões raciais E a gente tem visto Isso muito Nas redes sociais Como conviver Hoje em dia Com tantas formas De intolerância Com tantos subtítulos Fica cansativo Às vezes viver Não é Ed? Eu acho que a intolerância É invisível Ela é interessante Mas acredito eu Que Ela não Eles dizem Aliás A tolerância Ela Ela Nasce De todos nós Num comentário E Quando você não percebe Esse comentário Você fez tanto aquilo Que você já está Sendo intolerante Sem perceber Então ele É o que eu falei Há pouco Ela Você não Não nasce radical Né? Ele Você se torna Radical A partir do momento Que você Não se dá E vai acostumando Quando você vê Você está Uma pessoa radical Nós estamos vendo Isso aí Hoje Né? Que está assim Nós Eu acho que nós Nunca vivemos Um momento Tão difícil Tão extremista Como estamos Estamos vivendo Agora Exatamente Por essa Intolerância E ela Ela se Erradicou na sociedade Intolerância A tudo Né? Aí nós temos Vários tipos Mas você vive E não é assim Diário não É por segundo Sabe? Eu não abro Minhas redes sociais Quase Por quê? Porque eu estou Me desculpe Enojada De ver as pessoas Dizer assim Não faço isso E não faço aquilo Mas amizade fica Como que você consegue Permanecer Num grupo de amigos Ou permanecer amigo De alguém Se você o desrespeitou Nas redes sociais Então me desculpe Isso não é amizade Isso é conhecimento A amizade Você chama um amigo Para razão Você discute assuntos Mas você não o desrespeita E não o agride Por sua posição Seja ela qual for Né? Doutora Lama É fato Eu também concordo E assim Tá difícil Blenda Conviver Não tá? Tá muito difícil Hoje as pessoas Não te toleram Por uma opinião Que você tem Um ideal Que você tem Ultimamente assim Eu ando enfrentando Eu digo até É um preconceito Porque assim A intolerância Ela gera o preconceito Claro E o preconceito É a discriminação A discriminação E aí vai indo Até chegar aos extremos Pois é Aí a gente tá Subdividindo a nossa sociedade Não Subdividindo a sociedade As amizades Que foi a Que a Edna colocou aqui E principalmente A família Ou seja Se você não fizer A vontade Daquele lá Membro da família Seja qual for O membro da família Ele já te separou Te jogou pra escanteio Então a gente percebe Assim Uma intolerância Extrema Dentro da própria família Porque As pessoas Hoje Eu não sei Assim O que elas querem Esperam do outro Quer projetar Nela O que ela queria ser Ou o que ela faz Alguma coisa assim No outro E não vai chegar Eu fico vendo Assim A divergência Ela é tão fascinante A pessoa ser diferente Que não robotiza Pensa Todos iguais a você Branda Não Que chato Todos iguais a você Edna Que chato Todos iguais a mim Pensando como eu Agindo como eu Gente que chato É a diferença Que nos une E as pessoas Hoje em dia Elas estão Estão perdendo A capacidade De compreender Essa diferença E aí ao invés de unir Estão desunindo Cada vez mais E aí a gente chega No que a gente Está vivendo hoje Uma sociedade Cada vez mais Individualista As pessoas Com um milhão De amigos Como diz a música Do Roberto Carlos Mas só Nas redes sociais Hipocrisia Amigos virtuais Isso Os amigos virtuais Ah porque eu tenho Um milhão de amigos É Mas na hora que você Está passando mal Na hora que você Está com depressão Na hora que você Precisa socorrer Cadê? Cadê o amigo? Isso Para darem palpite Na sua vida Demais Muitos Você posta Algo na internet Na sua página E está com problema Já começam a falar Ao invés de querer Vim ajudar Oferecer um ombro Então assim E isso é uma intolerância Está muito complicado Não é nem falar Eles começam a julgar Já te julgam Já determinam Porque ali já tem Todo um promotor Só não encontramos O juiz Para dar sentença O juiz Para sentenciar Só não Não se encontra ali Nesse julgamento O advogado de defesa Porque você não está presente Você já foi condenado Mais ou menos por aí Que coisa absurda Eu acho assim Que nós carecemos De muita informação Porque a informação Faz às vezes A pessoa raciocinar Porque na verdade Que nós vamos ver Aí diariamente E as redes sociais Elas são benéficas demais Mas trouxe essa Hipocrisia Tá? Isso não é ser amigo Isso é conhecer pessoas A amizade É uma coisa Muito diferente A amizade É um processo De construção De respeito E quando você constrói Tudo aquilo Que você constrói Você faz Da melhor Forma possível Você é o construtor Daquilo Você está Preparando algo Para ficar pronto Então construção Eu duvido Eu duvido que alguém Vai fazer uma casa Para entrar Debaixo E ele vai Para um telhado Mais pesado Que suporta as vigas Tá? Então não se constrói Amizade É construção E nas redes sociais Nós temos Muitos conhecidos E o conhecimento Que poderia se tornar Uma amizade Estão sendo estragadas Estão evitando Que se construa Amizades sólidas Que poderia até No momento Oportuno Serem pessoas Que vão ajudar A sociedade Em algum momento Elas estão sendo Destruídas Por intolerância E muitas vezes Assuntos que as pessoas Não parou Para pensar Ele não leu o post Ele não foi lá No mural do outro Para ver quais são As posições Daquela pessoa Em relação A vida De uma forma geral Eles só trazem Para o momento Daquele assunto Que ele já foi ler Com a opinião formada Então ele não quis Pensar E esse é o grande problema É a hipocrisia De não buscar O conhecimento Não só do assunto Mas da pessoa Poxa, vai lá Você já está Se relacionando Virtualmente com ela Então você tem acesso Observa Vamos ser mais Pacientes E outra coisa Que eu vejo É o seguinte Quem já não apontou O dedo Para uma pessoa Antes de conhecer A história de vida dela Fez aqueles julgamentos Precipitados E aí depois Quando conheceu Falou Nossa, não é nada Daquilo que eu imaginava E já fez Já fez o preconceito Da situação E já te queimou Para a metade da situação Claro Porque a gente Nunca guarda para a gente A gente comenta Com a outra pessoa É fato O que me dá agonia É Dinamar Não conta para ninguém Não conta só para você Não é isso que acontece Isso Então E aí o que que acontece É Aí não há o respeito E mesmo Olha Eu costumo dizer A pessoa Às vezes Ela tem um certo comportamento Vamos colocar aí Dentro da nossa pauta mesmo Se ela tem uma intolerância A alguma coisa Até nisso Devemos respeitar Por quê? Não sabemos Como que foi a criação A educação Não vem de casa A educação Não vem de berço Então se eu estou Discriminando aquela pessoa Pela intolerância Calma aí Claro que não tem como A gente estudar A vida de todo mundo Não tem como Porém Aqueles que estão Que nos rodeiam Que nos cercam A gente deveria sim É uma obrigação Para quê? Para que nós não possamos Estarmos enquadrados No grupinho delas De intolerantes De discriminação E aí a gente vai estudar Olha lá Ela aprendeu errado Não entendeu? Então cabe a mim o quê? Não vamos criticar Vamos ajudar Isso Vamos ajudar Cabe a mim o quê? Olha É assim Tentar mostrar Porque a pessoa Quando ela já tem Uma mente formada Uma personalidade É muito difícil De transformar E aí chega também O extremo da intolerância Porque diz assim Ela já está velha demais Para aprender Nunca está velha Para aprender Ou para mudar Isso Para mudança Nunca Basta a pessoa Mas vem parte da própria pessoa E aí tem pessoas Que também querem colocar Enfiar na sua cabeça Aí vem aquela frase Não existe Edna Aí eu nasci assim Vou morrer assim Isso Eu nasci sem falar Sem andar E não É feito Gabriela É Mais ou menos E aí Aí vem o respeito Eu tenho que respeitar Eu cheguei aqui Edna É assim Assado né E eu vou explicar Toda uma situação Cabe você Você decide que quer Aceitar Não Se não quer Eu vou seguir a minha vida Gente E aí Eu não posso Ficar também Te discriminando Te queimando Para outra pessoa Lá na frente Então vamos É o que a gente 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 Então funciona aqui Estamos aqui Debatendo esse tema Intolerância Você ouvinte Está nos acompanhando Está entendendo O que estamos falando Cabe a você Perceber O que você É intolerante O que você não tolera E aí Você vai decidir mudar Aí cabe de você Eu não posso Entrar aí na sua casa E falar Olha Maria É assim Você tem que agir assim Porque eu já quero Transformar a pessoa Uma cópia minha E não é assim Que funciona Exatamente E aí como é que vamos ficar Para a gente encerrar Já estamos chegando Ao fim do programa Nossa pai Como passa rápido A gente volta amanhã Porque o assunto é bom É bom E necessário Mais do que bom É necessário Então como que a gente fica A gente se cala A gente se omite Jamais Para poder viver Nessa sociedade Jamais Jamais A gente busca Alertar as pessoas De que o mal Faz mal Primeiramente Aquele que busca Ele E outra coisa É o seguinte Não tem como viver bem Se você não buscar Entender e compreender Porque A partir do princípio Que a sociedade Nasce na família E ali tem que Para a família Vem dois seres diferentes Que tem que viver Em união Em parcimônia Para que gere Outras Personalidades Outras pessoas Então como que fica Nós temos que aprender Nós viemos De pessoas diferentes Então nós Somos pessoas diferentes Vamos buscar Entender Que se nós Tivemos um pai E uma mãe E nós somos Vários irmãos Ou um só Um filho único Mas tem pessoas Eu conheço pessoas Que tem 14 filhos Totalmente diferentes Uns dos outros E gente Não tem coisa melhor Do que estar em volta Dos irmãos Com as suas diferenças Nós nos amamos Independente De todas essas diferenças Então começa na família A gente tem que amar A nós Mesmos Primeiro Amar os nossos E quando você ama Você respeita E quando você respeita Você trata com carinho Essas diferenças Mesmo discutindo elas Mas com carinho E vem naquela redundância E aí vamos lembrar Da Tânia Vamos lembrar De tudo que a gente Sempre fala Educação É a base E o princípio de tudo Até a próxima pauta Até amanhã A pauta é a mesma Aliás Só muda os subtítulos Porque tem tantos Seguindo a intolerância Mas seus vários Tivemos que Fatiarem tantas Porque são tantas Intolerâncias Vamos tentar Tratar um pouquinho De cada É verdade E assim Não tem como A gente erradicar Acabar com a intolerância Porque são seres diferentes E como a Edna disse O tanto que é bom Ser diferente Lidar Estar no meio De pessoa diferente Isso agrega conhecimento E crescimento E aí o que acontece Vamos nos calar Vamos falar Só que assim O meu ponto de vista É Vamos amar mais as pessoas Vamos compreender Entender as dificuldades E aí nós vamos chegar Não num nível Excelente Que eu acredito Que não vai acabar Que desde que o mundo É mundo A gente vê a intolerância Porém A gente pode diminuir E a gente pode conviver Melhor com as pessoas Respeitando Porque o respeito É a base de tudo Respeitando a sua diferença Olha o medo Está tão grande Com essa questão De intolerância Que a gente teve Caso em Anápolis E um vizinho Reclamar Do lixo Na porta Do outro E acabou morrendo Então a gente precisa Tomar cuidado Em tudo Que a gente faz Por isso que a gente está Debatendo a intolerância Para ver se a gente pode Dar uma minimizada Em todas essas questões Da nossa sociedade E que sai A gente ter uma sociedade Mais harmoniosa E voltar Para uma sociedade Coletiva E sair dessa Dessa sociedade Individualista E cada vez mais Zumbis Porque nós estamos Virando zumbis Cada um por si Olhando o celular O tempo todo assim Para baixo E cada vez mais Somos praticamente Um dos zumbis mesmo Estamos assustados É fato Então estão precisando Lidar com isso E para lidar A gente precisa Falar sobre Edna Mendes Até amanhã Até amanhã Pessoal Contamos com todos vocês Porque vai render Tem certeza que sim Edna Mar Obrigada Blenda Edna Até amanhã Obrigada por sua companhia E sua audiência qualificada Pegando a frase Da minha amiga Blenda E aguardamos você Amanhã aqui juntinhos Tá? Aguardo Bom, então amanhã A gente continua aqui Com o grupo Mulheres em Pauta Trazendo sobre Pautas importantes E dessa semana É sobre a intolerância E você não pode perder Conto com a sua audiência Amanhã Até lá Mulheres Cabeças E muito Equilibradas Ninguém tá Compusa Não te perdo